Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, tropa, voltei a jogar solo, né? Vou esperar a atualização, tropa, vou esperar a atualização, vou continuar jogando solo. Meio que desisti de jogar em clan, tropa. Eu tô num servidor bem adiantado já, o servidor tá com 13 dias, 14 dias, né, 13 dias, verdade? O servidor tá com 13 dias, tem até uma máquina de venda ali. Vou jogar solo nesse servidor, tropa, vou tentar dominar o servidor solo, tá? Então vou mostrar pra vocês, tentar gravar vídeo todos os dias, beleza? Vou tentar gravar vídeo todos os dias, trazer pra vocês o passo a passo de cada dia desse servidor e tudo que eu fizer no servidor eu vou gravar pra mostrar pra vocês, tranquilo? Então é isso, vou fazer um, quebrar madeira aqui, né, vou colocar um, fazer já um bastão pra eu poder quebrar os galão, porque eu não tenho machado, não tenho facão, não tenho nada, tropa. Então vou ter que começar do zero aqui, né? Tem bastante clan aqui, tropa, clan muito grande nesse servidor. Tem os caras aí que tem tudo liberado, é motosserra, é planador, helicóptero, tudo, os caras tem tudo liberado, tropa. Já tem gente com M4, QBZ, eu vi agora, nossa tá bugado, olha que bug, é o Lash Day Bug, se não tiver bug não é o Lash, né, então é isso. Eu vou passar aqui, né, vou fazer, vou farmando aqui até chegar, tentar chegar até lá no local onde eu sempre faço as bases, beleza? Eu meio que desisti de jogar em clan, tropa, porque cansei de passar raiva pra quem é dono de clan, né, quem é líder de clan, sabe que é muito complicado. Então é isso, tropa, eu tava pensando em fazer a base lá onde eu sempre faço, né, mas como eu tô pensando, é o seguinte, os caras tá muito avançados no servidor, e eu tô muito atrasado, ó, que nem eu tava ali, eu pensei em fazer a base ali, né, que é o local que eu sempre faço. Mas tropa, eu pensei o seguinte, eu tô muito atrasado no servidor, então o que vai acontecer? Se eu fizer uma base lá, eu vou upar pra pedra e o cara já vai vir correndo me raidar, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou farmando aqui naquela rua e vou triturar ali na garagem, vou triturar as coisas, ó, pra vocês verem, eu tô com 267 peças já, que eu vim farmando lá de trás até aqui, triturei tudo que eu achei e vou triturar o resto agora, vou farmando aqui até na garagem, triturar o resto e vou pra fazer a base, vou fazer a base lá na ilha, beleza? Porque a ilha é um pouco mais escondida, tropa, quando os caras descobrirem que tem base lá, eu já consegui upar a base, beleza? Aqui, cheguei aqui na garagem, que é onde eu vou nadando, né, pra chegar na base, onde eu vou fazer a base na ilha, e vou triturar o resto das coisas aqui, então, tropa, vou juntar mais peças e já vou correndo, ó, tem umas bases ali atrás, eu não esperava que tinha essas bases ali, vou triturar as coisas aqui rapidinho e vou correndo, voltando pra lá, então. A gente vai fazer a base, então, na ilha, porque, assim, tropa, como eu tô muito atrasado no servidor, então, quando os caras descobrirem que tem base lá na ilha, eu já consegui upar a base, tá? Que eu tenho que upar a base pra estel. E eu tenho que fazer isso meio rápido, né, porque se eu deixar a base ali de upar pra pedra, ou pra ferro, os caras já devem, com certeza, já tem dinamite, já tem C4 no servidor, então, os caras já vêm correndo, vai raida tudo ali e já era. Vou perder o meu tempo no servidor aqui, beleza? Nesse servidor eu vou jogar solo até o final, tropa, vou tentar ficar até o final do servidor, vou tentar dominar o servidor, né, vou tentar raidar todos esses clãs que tem aí no servidor, vou tentar dominar o servidor tropa solo, beleza? Aqui, tropa, eu vou chegando aqui, vou nadando, vou nadando aqui até chegar na ilha, beleza? Vou pegar as peças que eu tô triturando aqui, então, vamos ver quantas peças eu já consegui. É o que eu sempre falo pra vocês, tropa, não adianta você ficar guardando as coisas que não vai precisar na hora, tá? Porque eu acabei de entrar no servidor, então eu não vou precisar de cano, não vou precisar de chapa, esses nem vou precisar de nada. Então, tudo que você tiver de chapa, peças, coisas, tritura, tudo, precisa juntar o máximo de peças possível. Ó, já tô chegando aqui na ilha, tropa, a minha esperança é que não tenha ninguém aqui na... na ilha, né? Se tiver alguém aqui também, aí ferrou, tropa, porque se eu... Vai e faço um jarvãozinho ali, os caras com certeza já tem bomba, óleo, dinamite, já vem correndo e raida tudo ali, já perco tudo, ó. Tô com 929, 930 peças, quase 1k de peças aí. Então, eu já vou fazer um jarvãozinho, pegar a ferro, colocar... Ah, resgatar a forja, aquela forja, né, da missão. Já colocar o ferro pra queimar, enquanto isso eu vou farmar mais pedra, né, pra poder upar a base. E vou colocar a forja pra queimar a ferro, daí quando eu terminar de upar a pedra, eu já upo a ferro e a base já fica segura, né, já fica quase impossível de raidar no início do servidor. Como eu já tô atrasado, tem 3 dias já, 2 dias que o servidor já iniciou, então pode ser que os caras já tenham dinamite ou até C4, né. Eu vi um guardinha um pouco, um russo conversando aí, que o cara tinha achado uma bazuca no navio. Então é bem provável que os caras já tenham até mesmo bazuca, tropa. Então eu tô bem atrasado mesmo no servidor, mas eu vou entrar no servidor aqui, não vou sair, tropa. E vou esconder o luxo dentro da base, tá, então se o cara vir raidar, o cara não vai... Vai só perder luxo, vai só perder bomba, não vai conseguir achar meus luxos, tá. Eu vou mostrar até o final do servidor, tropa, até o dia que eu fui raidado, eu ainda vou mostrar pra vocês a base do passo a passo, tá. Então se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, se você não for inscrito, se inscreve no canal e deixa o seu like, Fidikis, ó. Chegando pra fazer a base, olha quem que eu encontrei aqui, o Platinovski. Não tem nada na mochila, 62 reais. 62 reais, Platina. Não tá nenhum clã. Olha o nome do cara, 62. Toma, Tramontina, flim, flim, Platina. Beleza, vou só fazer o quadradinho aqui então, tropa. Fazer o quadradinho, colocar a forja pra queimar e já vamos buscar pedra, né. Vamos upar a base, o máximo que der pra pedra aqui e vamos farmar ferro, porque a gente precisa upar o mais rápido possível pra ferro. O mais rápido possível. Se você demorar aqui, tropa, o cara já vem correndo, já te raida, você perde todo o seu tempo. Então eu tô com 1k de peça aqui e é muito perigoso, tropa, muito perigoso mesmo. Falando pra vocês também, tropa, por que que eu desisti de jogar de clã, tropa? Porque, tropa, o clã, você recruta a pessoa, a pessoa fala, ah, eu jogo 24 horas. Beleza, você não precisa jogar 24 horas, mas é modo de falar, é óbvio. Mas a pessoa entra no servidor e fala assim, eu preciso de peça, vai farmar peça. Beleza, o cara sai pra farmar peça, junta 5 peças, junta 500 peças, do outro lado do mapa, o cara nasce do outro lado do mapa, junta 500 peças, morre, fica com raiva e sai do servidor. Aí entra só no outro dia. E aí fica eu lá, o alfa, sozinho de novo no servidor. Então, tropa, eu preferi, no último clã agora, tropa, os últimos membros, a gente entrou no servidor, demorou 25 horas, tropa, pra vocês terem uma ideia, 25 horas pra avançar a banca, tropa, tem lógica uma coisa dessa? Pode ser um cara solo, quase não joga, o cara upa a base em 10 horas, upa a banca pra avançada em menos de 5 horas, cara. Nós em clã, 7, 8 pessoas, demorou 25 horas pra poder avançar a banca, tropa, tem lógica isso? Então eu expulsei todo mundo de novo, já é a terceira vez que eu expulso todo mundo. E dessa vez não vou recrutar ninguém mais, tropa, vou jogar esse servidor aqui solo até atualizar, beleza? Depois da atualização, eu vou voltar a recrutar de novo, beleza? Vou voltar a recrutar de novo, mas daí eu não vou jogar com o clã, tá, tropa? Vou continuar jogando solo, vou colocar o clã em algum servidor pra jogar e vou ficar de olho, né? Vou ver quem que tá dando certo com o clã, quem não tá dando certo, já vou excluindo também, vou expulsando o clã também e vou deixar alguém responsável pelo clã, tá? Eu vou continuar o líder do clã, normal, sou o dono do clã, mas não vou jogar junto com o clã, tá, tropa? Eu cansei de passar raiva já e não quero passar raiva mais não. Pláquina, para de passar raiva no Alpha, bem... Então é isso, tropa, vou colocar os materiais aqui, tá faltando até madeira no gabinete. Mas é isso, agora vamos lá buscar pedra, madeira, vou colocar qualquer código aqui, depois eu volto. Então eu vou arrumar todo o loot aqui, tropa, vou upar a base pra Stale, vou arrumar todo o loot, como que ela vai ficar por dentro e já volto com vocês, beleza? Aqui, tropa, aqui já upei todo o quadradinho, né, da base pra Stale. Agora eu vou mostrar pra vocês por dentro como que ficou o loot, tá? Ó, aqui tem porta dupla, tropa, no próximo vídeo eu vou aumentar o tamanho da base, tá? No próximo vídeo, tropa, essa é só no próximo vídeo. Ó, já vou estudar a bomba aqui. Já deixei a banca avançada, tropa, 5 em 3 no servidor, já deixei a banca avançada. Ó, tem mais 900 peças no gabinete, já vou estudar a bomba. Então é coisa rápida, tropa, ó, já tem bastante loot aqui também. Já vou mostrar o loot pra vocês, toda a base, só colocar pra grafitar aqui essa bomba óleo. E no próximo vídeo, tropa, eu já vou aumentar a base, tá? Aqui que eu já vou estudar a bomba, vou começar a raidar já. Mas o próximo passo agora é aumentar o tamanho da base, beleza? Aumentando o tamanho da base, aí a gente vai upar pra pedra e upar pra pedra, a gente upa pra ferro e depois a gente já começa a raidar. Sobrou 30 peças em nós, as forças já tudo desligou. Isso não pode acontecer também. Já vamos colocar então madeira e sulfur pra queimar, porque a gente já vai começar a raidar, né, tropa? A gente só vai aumentar, fazer o próximo passo da base aqui, né? Colocar, aumentar, fazer a segunda etapa da base. E fazendo isso a gente já vai começar a raidar, beleza? Ó, já grafitou a bomba aqui. Vou estudar logo ela. Já vou mostrar pra vocês também, colocar os minérios pra queimar. E vou mostrar pra vocês todos os loot que eu já consegui aqui no início do servidor, tropa. Assim que entrei no servidor, beleza? Aqui, tropa. Esse é o loot que já tem na base, tá? Eu já arrumei tudo. O jeito que vai ficar na base é desse jeito aqui, tá? Não... Ah, mas alfa tem muito pouco baú. Onde você vai guardar as peças? Onde você vai guardar as coisas? Tropa, aqui eu vou guardar só o que eu vou precisar, assim, no momento, tá? As peças, a arma boa, essas coisas importantes, eu vou esconder dentro das paredes da base, tá? Ninguém vai achar esses loot, tropa. Pode ter certeza. Ninguém vai achar esses loot. Eu vou ficar off muito tempo, tá? Quando eu tenho que trabalhar também. E, então, é bem que alguém venha me raidar off, tá, tropa? Então vai raidar a base, vai chegar aqui no meio da base, mas não vai achar os loot em lugar nenhum, tropa. Não vai achar os loot. Isso pode ter certeza, tá? No final do servidor, tropa. Quando acabar o servidor, eu vou mostrar pra vocês aonde que tava escondido o loot, beleza? Mas, por enquanto, eu não posso mostrar, porque, obviamente, alguém pode ver esse vídeo, né? Alguém pode ser até os rusos que tá aqui no servidor, esses clãs que tá aqui, e vai achar o loot, tá, tropa? Então eu não vou poder mostrar por agora. É só colocar esses minérios pra queimar, então. Colocar três forges de madeira e duas de sulfur, beleza? Enquanto elas queimam, depois a gente estuda as bombas, vamos aumentar a base, né? E depois, enquanto a gente faz as bombas, a gente sai pra raidar. Beleza. Vou colocar duas pra sulfur e três pra madeira. Que dá pra você fazer bastante pólvora daí. A internet tá bem ruim aqui, tropa. Tranquilo, tropa. Tem duas forges de madeira e duas forges de sulfur. Então, no próximo vídeo, tropa, você se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Se inscreve, tropa, se você não for inscrito, que no próximo vídeo você já vai ver eu aumentando a base e o próximo passo. Tranquilo? Tamo junto, nós. Valeu! Tchau! Obrigado! Fui! Platina! Tchau!